O time brasileiro tem Solito, Vladimir, João Paulo, Birubiru e muito mais. Será que os ingleses aguentam? Difícil. Em menos de 10 minutos, 3 a 0. O primeiro tempo termina 4 a 0, com 3 gols de João Paulo e 1 de Zenon. O importante é isso, né? Você rever os amigos e ter oportunidade. Fui feliz, fiz 3 gols. Faz há muito tempo que eu não fazia. Nada triste. Pelo jeito, pela expressão deles, perder foi um prazer. Para comemorar o momento de gala, pelo qual passa o Esporte Clube Corinthians Paulista. O campeão estadual recebeu a visita da equipe que serviu de inspiração para a criação do timão. Nós estamos oferecendo a eles mais essa homenagem, que é a volta à Inglaterra, com mais um título, do qual nós vamos entregar uma faixa para ele levar lá à Inglaterra. O Corinthians Casuals é da 5ª divisão do futebol inglês e fica sediado na cidade de Tollworth, ao sul de Londres. Clube amador, o Corinthians Casuals nunca viu tanta gente gritando Corinthians. Lá na Inglaterra, o time tem apenas 79 torcedores e todos cadastrados. A gente compensa a falta de torcedor que eles têm lá, a gente manda um pouquinho pra lá pra eles. Os masters dos dois clubes entraram em campo para escrever mais uma página da história mística dos devotos de São Jorge. A formação do timão de outros tempos tem todas as caras conhecidas da torcida, todos comandados por Mário Travalhini. Eu já passei dos 51, tô chegando aos 52, você vê que os outros que estão jogando perto de mim são quase todos garotos. Mas a gente se sente satisfeito de estar participando ainda com essa turma, é motivo de orgulho pra gente. Os veteranos brasileiros jogam pra inglês ver, já que os gringos quase nem pegam na bola. Ao todo, 5 a 0 só no primeiro tempo. Você mostrou ali que ainda tá com um pique bom, né? Correndo bem pra linha de fundo. É, porque eu sou gato, né? Entendeu? Vou fazer 39 agora, entendeu? Fala assim que você vai pra seleção. Olha que dá ainda, hein? A dos masters, né? Aí dá legal. Para a segunda etapa, muitas alterações dos dois lados. Mas a principal mudança é no placar, até chegar em sonoros 9 a 0. Ele tá, ele tá contente que não foi 10. O pessoal lá fora, na arquibancada, tá falando, mas quem é aquele rapaz ali? Eu falo, aqui é Luiz Fernando. Ah, mas tá faltando alguma coisa. O que que tá faltando? Perdeu todo o cabelo, né? Você volta numa festa dessa, é sempre gostoso, é sempre gratificante. Chega até a emocionar, pra falar a verdade. O intuito da atual direção do Político é precisar essa equipe. E isso valoriza, valoriza o passado, né? Um país que tem pouca memória. Acho que o Político tá tentando fazer aí o exemplo. Te valeu! Te valeu! Aí, tá certo. Os velhinhos lá do Casual levaram uma cacetada. Mas, tudo bem. Tudo em paz. É tudo festa. Agora, eu quero saber, conta a ponte, o que que vai acontecer. Vamos torcer pra que o Corinthians dê 9 a 0 na ponte também. Agora, quanto ao Corinthians, é sempre bom rever jogadores de qualidade como Vladimir, Zenon, Ataliba, enfim. Jogadores que deixaram a Fiel com muita saudade. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde pra vocês.